E a gente vai terminar com a música que a gente começou Na versão pesada pra vocês poderem curtir um pouco mais Acabou, mas aí quem quiser a gente reaga o esquema depois Tá o canto é no ouvido Então, vamos lá Plush Eu queria aproveitar e apresentar a banda pra vocês, galera Antes de falar da banda Queria agradecer a galera da técnica Esqueceu o Luiz que fez aí Esses sons maravilhosos, brincadão, Bruno Aqui na guitarra Com vocês, Rivaldo E o contrabaixo, em cocais Marcelo Berti Na batera, Pini Na plateia, vocês Aqui nos locais Valeu, tchau Vem, tchau Vem, tchau Vem, tchau Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.